A gente estava falando da resposta na internet, porque parece que você tinha falado mal do Clodovil, é isso? Vocês serão amigos ou inimigos ou uma coisa e a outra? Eu não falei mal de ninguém, gente. Eu levantei aquela suspeita no programa do Bate, dizendo que eu acho que o Clodovil não morreu de morte natural. Eu acho que ele foi assassinado. Nossa senhora. Você acha isso baseado em... Eu acho. Muita gente que me encontra na rua falou, Ronaldo, eu nunca pensei. Depois que você falou, eu comecei a pensar. Eu nunca pensei. Você nunca pensou? Eu nunca pensei. Porque ele vivia com problema de pressão alta, AVC era uma possibilidade mesmo, né? Ter um AVC, cair da cama, bater a cabeça, eu perdi minha sogra dessa maneira. Mas a sua sogra estava numa cama de 40 centímetros, com carpete de 20 de altura. Não, carpete de 20 não tinha, com certeza. Carpete de 20 de altura, tudo macio como o Clodovil gostava. 40 centímetros não dá o quê? E afundamento craniano. Dá o quê, Ronaldo? Isso aqui é a altura desse sofá, mais ou menos? Eu acho que é isso, mas fora o tapete, né? Fora o tapete. E tem mais uma coisa. Não tinha como... E afundamento craniano? Isso consta no atestado, é isso? É o que consta, não parece, né? Agora, com afundamento craniano, não existe... Quando é que você começou a levantar essa possibilidade? Essa possibilidade, desde a outra vez que eu me candidatei, que era uma coisa que eu queria levantar. É uma coisa que eu queria levantar. Estava isso na sua cabeça desde que o Clodovil morreu? Eu cheguei a falar até na campanha, depois eles pediram para eu parar de falar e eu parei. Mas não é só essa morte estranha de político, né? Tem uma... Você acha que tinha a ver com a vida pública mesmo? Não, tem muitas histórias que não foram esclarecidas e que é um prato cheio, né? Precisaria... Como é que essas pessoas morrem assim e tudo fica resolvido dessa forma? Mas quem teria interesse em matar o Clodovil? Bom, aí tem duas... A minha hipótese, que eu também... Vamos ficar bem claro, eu não posso provar nada. Se vocês me chamarem aí na polícia, eu vou com a Sônia, que ela vai cobrir, eu vou dizer, olha, eu não sei, eu não posso ter a minha opinião, eu não posso ter uma opinião? Posso? Agora, conheço até gente que fala, mas eu não sei se ela iria lá falar. Bom, eu acho que são duas hipóteses. Ou é um assassinato com fundo político, com alguém que não gostava dele, que ele estava criando casos lá em Brasília e tudo, ou então ele foi assassinado por um garoto de programa, porque ele estava varrendo a cidade, o elenco todo já tinha passado pela casa. O que não tem nada de mais, cada um faz o que quer. Aliás, gente, Brasília é um lugar que só mora homem. De noite você pensa que eles ficam puxando terços em casa? Não fica. Não é ou não é? Eles têm muita casa. Aí cada um se vira do jeito que gosta, né? Aliás, a cidade que tem mais travesti no Brasil é lá, né? Brasília? É. Olha que coisa. Eu pensei que fosse um nível de corrupção maior, assim. Ah, bom, bom. Mas aí, meu amor, meu bem, é evidente que você, não vamos ser moralistas nem nada, ainda mais eu, né? Tudo faz parte de uma Babilônia, aquilo é uma Babilônia, né? Entendi. Eu ia falar Versalhes, mas ia ficar muito chique. Mas em Versalhes foi legal, porque eles mataram uma rainha, um rei, cortaram a cabeça, resolveram todo mundo decapitado, pronto. Mas assim, essa história, essa versão, provável versão da morte do Clodofil... Ou então misto, hein? Um garoto de programa mandado por algum... Aí você fala, mas como garoto? Escuta, para quebrar a cabeça de um homem, uma mulher é meio difícil, né? Agora, isso veio na sua cabeça, assim, a partir da morte mesmo? No dia, eu tive uma intuição. Eu falei, eu acho que aí tem coisa. E depois eu comecei a ouvir muitas pessoas e fui juntando coisa com coisa e falei, não. Aí tem... Porque essas pessoas também têm dúvida, não é? Engraçado, é. E é aquilo que eu te disse. Para mim, apareceu... De repente, essa coisa tomou um vulto que me deixou meio, assim, apreensivo, porque é o que eu te disse, eu não posso provar nada. E por que você falava disso em campanha? Na sua campanha para... Não, eu falava que eu queria saber o que aconteceu com ele. Ele era um político, poxa, que é isso? Entendi. Além de ser uma pessoa que estava representando a moda brasileira pela primeira vez lá dentro. Não é? E a gente tinha mil esperanças em cima disso, principalmente quem fazia a moda. Agora, de repente, acontece um negócio desse, assim, sem mais nem menos. E aí pediram para você parar de falar. Não, pediram para não usar isso na campanha. Não, foi o meu partido que pediu. Certo, entendi. Eu não uso Ronaldo porque fica uma coisa assim, porque ele tinha sido do meu partido. Entendi. Então, daí foi. Agora, melhor que não seja, melhor que tenha sido uma morte natural. Nossa, é, para mim é exatamente isso mesmo. Agora, hipoteticamente, se foi um assassinato e você está mexendo nesse vespeiro, não tem medo de ser a próxima vítima? Caraca, você também faz fundo, né? Sua pergunta é bem pertinente. Gente. Já teve muita gente me ameaçando, telefonando e tudo. Em relação a isso. Porque eu sou um pré-candidato para a próxima eleição. Quer dizer, de repente, né? Eu posso começar a mexer no vespeiro. Para, gente. Para. Está virando um filme de suspense. Já tem uma lista, Jeff. É um filme de terror. Para com isso. Tem uma lista de assassinatos, não. De mortes a serem revisadas. Caramba. Pelo amor de Deus. Foi isso que motivou o Maurício a dar essa resposta pela internet? Isso deu um monte de resposta que não me interessa o que ele fala, porque ele chegou a falar uma coisa muito desagradável. Ele disse que eu nunca fui costureiro nem aqui nem na China, que eu tinha outras qualidades, mas não era costureiro. Então, eu acho isso uma falta de respeito. Para quem tem uma casa aberta há 50 anos, eu não preciso nem revidar o que ele está falando. Entendi. Aliás, eu nunca costurei para ninguém da família dele, nem nada. E é um desrespeito, entende? Um desrespeito muito grande. E tínhamos uma amizade chegada, muita coisa que ele me contou do Clodovil saiu da boca dele. Então, não é? Eu não estava lá, eu não era o secretário, não é nada. Também não estou acusando ele. Tem muita gente que se meteu no meio da história. E ainda vai meter porque sabe como é, né? Então, é isso. Agora, eu posso não ter sido, eu tenho certeza que eu fui e sou um grande costureiro. Agora, você, Maurício, nunca foi um grande diretor. Quando ele fala em Denner e Clodovil e uma comparação contigo, isso daí te deixou magoado também? Sônia, tenha dó. Negar que eu não tenha sido um grande costureiro, ou que não sou. Poxa, estou há 50 anos trabalhando, dando emprego para pessoas, pagando imposto. Você sabe como é que é o negócio. Exato. Numa época que nós estamos atravessando e que, graças a Deus, parece que está acabando, dessa maldita China que devia afundar, né? Acabou com tudo, acabou com a moda, acabou com tudo. Tomara que eles entrem mesmo numa recessão e que desapareçam. Não é porque você gosta de coisa chinesa? Não é isso, eu gosto dos chineses, tem um bilhão, dois bilhões de pessoas lá, pelo amor de Deus. Sim, mas aí é que está, eles é que tem que resolver o problema deles. Entendi. Eles fazem isso. Você sabe como é que são feitas essas coisas, né? Você sabe que tem navios? Navios, indústria. Navios, indústria. Fica em alto mar, assim? Fica parado em águas internacionais. Não é nem água brasileira, nem água não sei de onde. As roupas são feitas ali, dentro do navio, os livros, tudo que você acha é feito em território neutro. Entendi. Não é nem na China. Aí fica uma concorrência deslealda. Você não deve ter pena. Você deve ter, assim, sim, pena porque somos todos humanos, mas é uma coisa desumana. Somos nós que estamos aqui é que ficamos sem o trabalho. Não é? Entendi. Mas é isso. Eu acho que essa fase está passando, porque ninguém mais quer. Todo mundo se entusiasmou com o vestido de 300 reais e tudo. Mas o vestido é aquela coisa horrorosa. Lavou, acabou também. Nem lave, pelo amor de Deus, que o negócio some. Mas, assim, voltando à história do Clube do Vídeo, eu tinha te perguntado uma coisa e depois a gente acabou saindo do caminho. Eram amigos, eram inimigos, eram rivais? Era tudo isso misturado? Não, era tudo isso misturado. Engraçado, né? Era tudo isso misturado. Por que coisa era assim? Em função da instabilidade mesmo, né? Eu acho que entre nós... Eu acho que você chegou até a nos ver junto. Foi. Havia um grande entendimento entre a gente no meio das coisas. A confusão começou, a confusão feia, começou quando ele deu uma entrevista para a revista Flash e me acusou de uma série de coisas. Aí eu fui até o Almauri e o Almauri é sempre assim, entendeu? Um porque a mulher estava dando a luz e o outro porque ele estava de férias. Ele falou, senão não teria saído isso, Ronaldo. Aí foi a mesma coisa. Eu processei só o Clodovil, mas não processei a revista. A revista. Alguma coisinha dessas que ele te acusou, você pode falar ou não? Se prefere não falar, não fala também. Bom, todo mundo já sabe, né? E aí o Almauri falou que não, que imagina nunca na vida se ele estivesse lá, não estivesse de férias, que ele não ia deixar, porque é isso, porque é aquilo. E aí me deu um direito de resposta, foi dado, saí na capa também, igual o Clodovil, aquela coisa toda. Ah, legal isso. E rolou o processo. Não, daí rolou o processo, mas não um processo criminal, rolou um processo cível. Não, daí rolou o processo cível.